Gente, primeiramente, não ligue pra esse barulho de fundo, porque tão fazendo negócio aqui na minha rua, tá? Então tá muito barulho. Então é isso, bora lá pro vídeo. Oi, e oi, manos e manas! Tudo bom com vocês? Espero que sim, eu estou bem, espero que vocês estejam bem também, tá? Gente, antes de tudo, eu vou falar uma coisa aqui pra vocês, que tá sendo muito importante vocês deixarem o like aí, porque o YouTube só tá enviando vídeo pras pessoas que deixam like ou comentam, porque vê que aquela pessoa gosta daquela pessoa. Vocês entenderam? Eu acho que vocês entenderam, né? Mas, gente, deixa o like aí, tá? Porque é muito importante, já deixa o seu like aí no começo do vídeo pra você não se esquecer, tá bom? Então é isso, bora lá pro vídeo. Bom, gente, hoje é o quarto vídeo do diário do meu aparelho, tá? Pra quem não sabe e pra quem não conhece, eu estou fazendo o diário do meu aparelho, tá bom? Todos os vídeos do diário do meu aparelho vai estar aqui na descrição, tá? Sempre eu deixo na descrição. Então vão lá pra vocês verem, eu coloco no aparelho, pra eu fazer na manutenção, eu fazendo os exames, eu mostro tudo certinho, tá bom? Então, gente, como vocês podem ver aí, né, eu mudei um pouquinho o meu sorriso e agora está feio demais. Gente do céu! Tá muito feio esse aparelho de baixo. Eu recebi muitas críticas do diário do aparelho, de pessoas falando que eu não precisava colocar aparelho, se não era certo, que eu só estava colocando aparelho pra se mostrar, que eu estava colocando um aparelho pra gastar dinheiro, que eu estava colocando aparelho porque era modinha e eu queria se achar. Eu recebi muitas dessas críticas e não, gente, eu não estou colocando aparelho pra mim ficar bonita. Sim, pra ficar bonita depois que eu tirar ele, não com aparelho. Tem pessoas que acham que eu que estou escolhendo isso, esse negócio pra minha vida, mas não, gente. Vocês não têm noção do quanto que dói colocar um aparelho. Eu achava que era uma coisa tão fácil, você ir lá no dentista, Ah, quero colocar aparelho. Você chega lá, coloca aparelho de boa, tranquilo, vai por mês, faz a manutenção, só troca as borrachinhas, mas não, gente. É colocando separador, é colocando esse fio mais grosso que dói pra caramba. É você apertando, elas puxam, esticam isso aqui, seus dentes fazem assim, ó. Gente, pensa, dói muito. Não, não que dói aquela dor, eu suportava, mas do mesmo jeito dói. Agora mesmo eu estou sentindo dor. Olha aqui, ó. Ó. Estão vendo? Como tá vermelho, a minha gengiva tá muito... Olha a diferença de cima pra baixo. Então tá tipo, sabe, tá rosnando, mas tá rosnando o dente no outro, assim, eu tô agoni... Ó, eu se arrepio toda hora, toda hora eu tô se arrepiando, porque eu tô sentindo... Sempre que eu falo que meu dente tá rosnando, eu me arrepio, porque eu tô sentindo meus dentes assim, sabe? Não sei, gente, tá doendo, eu sei que tá doendo. Nesse momento mesmo, está doendo. Gente, eu coloquei o separador, pra quem não viu, eu coloquei no separador. Gente, eu chorei que nem criança, doeu muito. E ó, eu vou deixar a foto aqui mostrando pra vocês, pra vocês verem como que meu dente é torto. E olha isso aqui, gente. Ó. Olha isso aqui. Vocês tão vendo isso? Eu gravei um pouquinho lá no dentista, tá? Eu coloquei no aparelho de baixo, mas eu vi um pouquinho, porque tinha outras pessoas na sala, então eu não poderia ficar gravando, né? Porque eu tô uma agonha também, né? E eu tô um pouquinho séria nesse vídeo, eu não sou séria desse jeito, é porque eu estou sentindo dor. Imagina, você gravando o vídeo sentindo dor. É foda, entendeu? Mas eu precisava trazer esse vídeo pra vocês, porque eu tô fazendo diário do aparelho. Então, diário do aparelho, seis por mês, porque eu faço a manutenção. E, gente, eu quero falar pra vocês, se vocês tiverem alguma dúvida sobre aparelho, sobre alguma coisa, sobre exame, sobre qualquer coisa, vocês podem me deixar, porque eu acho que eu vou fazer um vídeo. Eu vou ver se vocês gostarem da ideia. Vou fazer um vídeo respondendo dúvidas do aparelho, entendeu? Ou então, quando eu trazer a minha terceira manutenção, eu vou lá e respondo essas perguntas pra tirar as dúvidas de vocês, porque quando eu ia colocar o aparelho, eu fico com muita dúvida. E até hoje ainda eu recebo algumas perguntas sobre o aparelho. Então, se vocês quiserem me deixar lá no Instagram, tá bom? Pode me deixar no Instagram, que eu vou responder. Eu vou trazer um vídeo só respondendo perguntas sobre o aparelho, tá bom? Então, eu vou deixar o vídeo aí passando. É bem rapidinho, gente. Só na hora que eu tô lá no dentista, tá bom? Então, fica aí. Bom, gente, vocês viram? Foi coisa bem rápida, bem simples, tá bom? Vou falar pra vocês como que foi. Eu coloquei... É bem, foi a mesma coisa a parte de cima. Como vocês viram também, eu coloco no aparelho a parte de cima, né? Que lá eu gravei tudo certinho, passo a passo ela fazendo. Então, eu coloquei... E ela faz a limpeza, aí depois passa uma cola, aí seca o dente com aquela cola, e depois passa outra colinha e vai colando todos os brackets. E depois vem com o fio, coloca esse fio aqui, e depois vem com a borrachinha. Gente, é muito difícil escolher essa borrachinha. Eu achava que não era difícil, mas é. Porque você vai passar um momento com aquela borrachinha na boca. Então, gente, é muito difícil. E uma dica que eu dou pra vocês. Não coloca a borrachinha branca. Eu fui pra colocar a borrachinha branca, eu coloquei a borrachinha branca. Só admito que eu fiquei uma semana só com essa borrachinha branca, tá? Porque precisou fazer outros negócios no meu dente, eu precisei trocar. Fui beber café, ficou tudo preto a borrachinha. Ficou horrível. Então, não coloque borrachinha branca. Eu coloquei uma lacinha aqui, porque eu não sei o que tá acontecendo. Isso aqui, eu tô mordendo junto, e tipo, tá doendo demais. Eu fui comer comida, e eu precisava comer antes de começar a sentir essa dor. Porque a dor já tava começando, entendeu? Que sempre eu coloquei duas vezes só a parede de cima e de baixo. No começo não dói, só que vai ficar na tarde já começando a doer. Aí eu já comi logo pra, né, pra depois eu não precisar ficar comendo comida. Comer qualquer besteirinha assim, que seja mole. Tá pegando, gente. Tá doendo demais. Eu tô achando que é por causa disso, ó. Você tá reando, né, algida? Tá vendo esse dente? Tá em cima desse aparelho. Tá reando? Então tá pegando. Ai. Tá pegando e tá doendo demais. Então, eu não sei. Eu acho que eu vou voltar lá no dentista agora. Não tenho muita certeza. Pra mim ver o que ela pode fazer. E ela lixou um pouco do meu dente, porque ela já tava pegando. Eu falei pra ela que tava pegando. Então ela pegou, lixou um pouco do meu dente, ó. Olha a diferença. Eu acho que dá pra sentir a diferença. Olha esse dente e olha aí. Esse aqui tá com a ponta bem grandinha. Esse aqui não. Porque ela tirou a pontinha do meu dente. Que tava pegando aqui embaixo. Só que do mesmo jeito, continua pegando. Eu não consigo comer direito. Toda hora que eu tô comendo, tá machucando, tá mordendo. Quando eu começo a conversar, se eu comunicar com alguém, começo... Aqui, agora eu não tô pegando. Mas se eu conversar com outra pessoa, que eu fico mais espontânea, né? A gente conversando com outra pessoa. Começa a pegar e começa a doer muito. Então, deixa eu ver. Eu acho que não tem mais nada, né? Contei pra vocês como que foi. Contei um pouco da experiência. É... Eu acho que é isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar lá no meu Instagram, que eu vou trazer um vídeo respondendo todas essas perguntas, tá bom? Então, aproveita e já deixa like se você gosta do diário do aparelho, porque sempre vai ter aqui diário do aparelho, tá bom? Então, já deixa seu like aí e se inscreva no canal e ativa o sininho de notificação, que é muito importante pro YouTube saber que você gosta de mim. Então, precisa ativar o sininho de notificação, dar like, comentar, pro YouTube entender que você gosta de mim e sempre ver meus vídeos pra vocês. Tá bom? Então, é isso, tá? Um beijo, tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Fui! Que dor! E até o próximo vídeo.